Sim, tudo bem? Ouve-se bem? António, conta-me aqui então a história das solidárias. Como é que este projeto surgiu? Este projeto surgiu, portanto, em princípio, isto era uma padaria já antiga, que esteve desativada durante uns anos. E eu, como era daqui da zona do Bairro Alto, conhecia o espaço. E daí surgiu o interesse pelo espaço em si, não só pela arquitetura do espaço, como pela toda a história envolvente que o espaço tem. Houve aqui um trabalho imenso, de fundo, para recuperar, porque estava em muito mau estado, recuperar estes arcos em pedra, em tijolo burro, o próprio forno. Os fornos, porque eram dois, um, entretanto, durante as obras, quando nós demos por isso, tinha abatido. E fizemos uma sala, um tipo de um privado, que é um espaço também muito agradável, mas que era um dos fornos. O outro, conseguimos mantê-lo e, entretanto, tivemos a ideia de fazer ali a garrafeira, um espaço onde temos a nossa garrafeira, temos os doces, e um espaço onde a gente gosta de levar os clientes para, de um certo modo, porque quando se entra não se tem a perceção de que existe ali um forno. E é engraçado, depois, a reação das pessoas quando entram dentro do forno, não é? E se apercebem que, realmente, estão dentro de um forno. Pronto, e daí a ideia surgiu também um bocado por causa disso, não é? Portanto, para enterar as pessoas e para as levar, inclusive, para escolherem os doces dentro do forno e verem os vinhos e, às vezes, dá-se ali um bocado de conversa, que é sempre interessante. Pronto, e depois, os vossos pratos são tipicamente portugueses? Sim, os nossos pratos são tipicamente portugueses. Mas, curiosamente, temos pratos do norte de Portugal e, neste caso, da zona do Minho e do Alentejo. E, depois, temos alguns pratos, que são pratos que nós já fazíamos, não é? Porque, antes de ter este espaço, tive um outro, e onde já tinha alguns pratos que são, de certo modo, uma referência nossa. Mas, pronto, a comida é a típica portuguesa. Mas, pode-me dar dois exemplos? Sim, tenho, por exemplo, na parte do Alentejo, que é as migas. A minha mulher é alentejana e, portanto, faz umas migas de espargos com uns lombinhos de porco, que são ótimos. Temos, trabalhamos muito o porco preto, portanto, que é uma tradição do Alentejo. Depois, na zona do norte, temos alguns ajudantes, principalmente, uma ajudante que é do norte e que... Onde se faz, também, o cabrito assado à moda do Minho, o polvo à moda do Minho. Temos, também, nas entradas, alguns pratos interessantes, como uma sopa de peixe, que é uma sopa de peixe diferente. E que é muito interessante, não só visualmente, como a própria sopa em si. A alheira, com os ovos mexidos, também é um prato muito agradável. E, depois, temos alguns pratos, que é os tais pratos que a gente costuma dizer que agradam a toda a gente, como o filete linguado em massa folhada com espinafres, que é um prato muito delicado, mas que é muito consensual, principalmente, entre as senhoras, gostam muito desse tipo de prato. Dizem-me outra coisa. O cliente que nunca... O que é que há para mim vindo, o que é que pode esperar? O nível de vida. Prato, o nível de serviço, o que vocês têm para lá, para surpreender, ou o que é que tenha para mim vindo. Esta é a parte mais comercial do vídeo. Portanto, a parte... Essa parte, eu costumo dizer que... Não sei, tenho uma frase que, no fundo, responde um bocado a isso. Qualquer pessoa, quando entra dentro deste restaurante, a primeira impressão que tem é uma impressão boa, é agradável. O espaço em si é agradável, há vista, é um espaço onde a pessoa apetece estar. Portanto, eu costumo dizer que, a partir daí, quando a pessoa entra e fica com esta expectativa, tudo aquilo que vem a seguir tem que ser sempre para cima. Porque, senão, não vale a pena. Portanto, a nível do visual, é muito bonito, é um espaço muito agradável, mas, depois, a comida tem que condizer, assim como o serviço, como tudo. Portanto, eu acho que é um conjunto. Tem que estar tudo em harmonia. E é isso que eu tento passar aos meus colaboradores, e não só, porque eu também estou aqui todos os dias. E é essa a imagem e a mensagem que eu tento passar, portanto, às pessoas. E é agradável, portanto, quando o feedback realmente vai ao encontro daquilo que a gente quer realmente transparecer. Faça um convite, uma coisa muito boa. Venho às salgadárias, vamos falar com a ideia, uma coisa muito boa. Não, eu acho que é bom vir às salgadeiras, porque eu costumo dizer que gosto de receber as pessoas como se estivessem em minha casa. E, portanto, a partir daí, eu, como gosto de receber as pessoas bem, com certeza que vão ser bem servidos. Não só no ambiente, como no serviço e como na comida.